Esse vídeo é diferente. A gente já vai começar com o desafio que eu vou fazer para vocês. Eu quero que vocês me respondam o mais rápido possível o quanto é 299 vezes 301. E aí? Nada? Tudo bem, não tem importância não. A gente vai, nesse vídeo de hoje, aprender como calcular um bicho desse e usando, o que é melhor, uma técnica que vocês já conhecem, provavelmente já dominam lá do ensino básico. Bom, um dos maiores erros, ou os maiores cacuetes do ensino fundamental, do ensino básico como um todo, é que a gente aprende um monte de ferramenta, mas as pessoas que ensinam falham em dizer algumas aplicações para aquilo que você está aprendendo. Quando eu digo aplicação, eu não estou querendo falar de algo concreto, algo cotidiano, nem tudo que a gente aprende na matemática é cotidiano e nem precisa ser. Mas existe uma situação, por exemplo, que você quer calcular alguma coisa e os números que você está operando, eles são convenientes, ou seja, eles estão dispostos ou têm características tais que permitem com que a gente faça uma operação usando uma propriedade matemática de cabeça e de maneira confiável, tá? E mais rápido até que se você pegar na calculadora para digitar, tá bom? Esse é o caso, por exemplo, dos produtos notáveis. Eu vou falar de um deles hoje. Bom, se você mora no planeta Terra e concluiu o ensino fundamental, você pode até não dominar, mas você já ouviu falar nessa técnica algébrica conhecida como produtos notáveis, tá? Muitas dessas técnicas que a gente faz aqui, de speed math ou de matemática ágil, matemática rápida, relâmpago, elas são baseadas em produtos notáveis, mas tem um em particular que a gente vai trabalhar aqui, que é o produto da soma pela diferença. Não lembrou, né? Tudo bem, a gente está aqui para isso. Bom, vamos pegar esse caso aqui, ó. Eu tenho dois números A e B e eu vou multiplicar a soma de A e B pela diferença de A e B, tá? Qual vai ser o resultado? Bom, o resultado vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado, tá bom? Isso aqui é a matemática do oitavo ano, até aí nada demais. Se você quiser fazer um por um, produto por produto aqui, tudo bem, não tem problema. No final das contas, o importante é que você vai chegar a esse resultado. A ao quadrado menos B ao quadrado. Mas e se eu falassem para você, ó, eu quero que você multiplique 67 por 73. E você fala, ah, não, mas aí não dá para usar a técnica nenhuma, eu vou ter que armar a continha aqui e fazer, não, não faz isso não, olha só. A gente vai tratar esse número aqui, tá? Esses dois números, né, que a gente quer multiplicar, como uma forma de produto notável. De que maneira? Bom, eu vou reescrever o 67 e o 73 dessa maneira aqui, entendeu? De uma maneira conveniente para eu facilitar o meu cálculo. Eu vou escrever o 67 como 70 menos 3. Faz sentido? 70 menos 3, 67. E aqui eu vou escrever o 73 como 70 mais 3. E vou multiplicar os dois. Então repara que agora eu caí, eu caí nesse domínio aqui, né, eu caí nessa técnica, tá? Uma aplicação prática da técnica que infelizmente a gente não aprende na escola. Mas é para isso que serve o Matemática Expert, tá? Entre outras coisas para a gente aprender essas aplicações. Bom, daí ficou fácil, porque olha só, eu vou cair nessa fórmula aqui. Eu tenho A como sendo 70 e eu tenho B como sendo 3. Então se eu pegar o produto da soma pela diferença de 73, no final das contas eu vou ter A² menos B². Quem é o A²? A² é 70². Para calcular 70², eu vou pegar o 7, vou elevar ao quadrado, dá 49, vou botar dois zeros. Então eu vou ter assim, ó, 49, 00. Tá bom? E aí eu vou pegar o quadrado do 3 e vou subtrair. 3² é 9. Então vai ser 4.900 menos 9. Isso aqui dá 4.891, que é a nossa resposta correta, tá? E para a gente terminar esse vídeo, que é um vídeo curtinho, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, usando o 299 vezes 301. desafiador, mas agora nem tanto, né? Porque a gente já conhece essa técnica. Então eu vou reescrever o 299 como 300 menos 1. E vou reescrever o 301 como 300 mais 1. E vou multiplicar um pelo outro. Quem vai ser o A? Vai ser o 300. E quem vai ser o B? Vai ser o 1. Tá? Então eu vou pegar o 300 elevado ao quadrado, vai ser 3 ao quadrado 9, seguido de 4 zeros. Dá. Tá? Isso aqui dá 90 mil. E vou subtrair do quadrado de 1, que é 1 também. Menos 1. Qual é o resultado disso aqui? 90 mil menos 1 dá 89 mil. 999. É a nossa resposta certa. Fantástico, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Como eu falei pra vocês, eu vou gravar muitas outras técnicas. São muitas, são dezenas. Eu vou passar cada uma delas pra vocês. Tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, curtam o canal. E fiquem por dentro das novidades aqui do Matemática Expert. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, man. Tchau, man. Tchau, man. Tchau, man. Tchau, man. Tchau, man. Obrigado.